Drogal, a rede de farmácia espírita, esse cabelo é que tá com promoção pra você. Não deixe de aproveitar, gente! Drogal! Olha que legal, gente. Tão falando de desodorante, aerosol. É o Nivea. É muito bom. É um masculino. É original, viu, gente? R$ 15,89. Você vai pagar levando dois, apenas R$ 13,89. Tem mais promoção pra você também? Bic Comfort. Olha que legal, gente. Um excelente pra você que tá assistindo o programa Piracicaba agora. Olha só que bacana, gente. Pode aproveitar, hein? De R$ 19,49 por apenas R$ 16,99. Gostou? É drogal, gente. A rede de farmácias Piracicabana tem shampoo para cabelo, bigode e barba. Cabelo, bigode e barba com preço excelente pra você que tá assistindo. Apenas R$ 20,65. Gostou, gente? R$ 20,65. Passe na Drogal. A rede de farmácias Piracicabana. Mais informações pelo telefone. Lembrando que a Drogal entrega na sua casa, viu, gente? Mais informações no telefone. 34013. Drogal cuidando de você e da sua família. A nossa farmácia é Drogal.